Olá amigos da TV Interior, Radar Esportivo na sua telinha, esporte pra você, Alguinho! É isso aí meu amigo Kadim, amigos telespectadores, mais um programa Radar Esportivo que vai levar toda a informação do esporte em nosso município, região, estado e Brasil. Então solta a vinheta! Muito bem, Radar Esportivo está no ar! Eu, Hugo Carvalho, vamos trazer tudo de esporte pra você aqui na telinha da TV Interior. Vamos começar falando aí, né Hugo? Das equipes cariocas no esporte aí, né? O Fluminense, Botafogo, Flamengo e também o Vasco. Vasco, né? Vamos começar falando do Fluminense. Ô, Tricolor, vamos falar do Tricolor aí? É, Ricardo Silva, o Fluminense que teve um jogo contra o Atlético Paranaense, né? Onde teve a expulsão do volante Ayrton, né? O Ayrton é meio violento mesmo, pai. Desde a época do Flamengo, Botafogo, né? Foi expulso o Ayrton. Foi expulso, deu uma entrada muito rígida, né? E acontece que o Fluminense enfrenta o Cruzeiro, né? Pela Copa do Brasil, quarta-feira, amanhã, né? E ele tem o desfalto do Matheus Ferraz, né? Que é o seu zagueiro titular, né? O desfalto do Ayrton. E o Fernando Diniz teve que convocar um jovem de 18 anos, do Júnior, do Fluminense, para compor, porque ele só está com dois zagueiros para levar para o jogo, né? Acredito que vai ser um jogo difícil, né? Quanto o Cruzeiro lá em BH, né? Olha! Quanto o Cruzeiro lá dentro do estádio... O que você está achando? Rapaz, vai ser difícil, hein? Com o zagueiro da categoria de base. É um jogo complicado. Já que eu não tenho o zagueiro experiente, né? Complica mais ainda que botar um zagueiro ainda que não tem experiência. Perde muito, apesar do desfalque, são dois jogadores muito experientes, né? Matheus Ferraz e o Ayrton, né? Jogadores com rodagem, né? O Fluminense perde nisso, né? Vai ter que recorrer aí à base, né? Para compor o elenco, para levar até BH. E como a gente sabe, o Cruzeiro também tem suas polêmicas lá, que surgiu polêmica de dirigentes aí, vendendo jogador. É uma situação meio complicada, né? E é complicada, mas dentro de campo também tem um bom time, né? É. Dentro de campo tem um time maço, né? Tem o Thiago Neves, tem o Robinho, né? Acredito que vai ser um jogo difícil lá. Mas o que você está achando lá desse jogo lá, no Cruzeiro Fluminense? Olha, cara, a gente sempre torce para a equipe carioca, né? Mas que vai ser difícil, vai, né? 1x0 o Fluminense. 1x0 o Fluminense. 1x0 o Fluminense, o Fluzão aí, o Fluzão meio apertado. Mas vamos torcer para 1x0 o Fluminense, gol do João Pedro, né? João Pedro. É, guarde-se o nome aí, que o moleque é bom, hein? O João Pedro aí, que já está vendido, né? Infelizmente. Já está todo mundo... Quem não comprou ficou assim, podia ter comprado, né? Mas é isso aí, meu amigo. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos falar agora do Botafogo. Fogão aí. Grande fogão aí, Botafogo, que venceu a equipe do Vasco da Gama, no último jogo aí, né? E o Fogão está indo. O Barroca está fazendo aí, né? Com o Limão, fazendo uma limonada. O Barroca hoje não é unanimidade entre os torcedores, né? Até porque muitos torcedores acreditam que o time ataca pouco. É um time que toca muita bola na defesa, mas não chega muito à frente. Fala pela frente, né? Mas acabou que quem viu o clássico, né? Entre Botafogo e Vasco, viu um Vasco mais presente no ataque. Mas o Botafogo foi fatal a hora que teve a bola, na individualidade do Diego Souza, que é um bom jogador, jogador de seleção brasileira, onde ele domina uma bola no peito, dentro da pequena área. Um bolasso. O que teria aquele pensamento, né? Aquela frieza, e acabou decidindo o jogo. Eu acredito que o jogo foi decidido na individualidade do Diego Souza, né? E... O Gatido também, né? O Gatido está se apresentando também à seleção paraguaia, né? Para a disputa da Copa América. O Botafogo vai ter essa ausência aí, né? Tanto é que o Botafogo contratou o Diego Cavalieri para suprir essa ausência do Gatido nas partidas pela seleção paraguaia, né? Mas, o que você achou em si do jogo, meu amigo Ricardo? É... É que eu já havia dito. O Gatido também é um grande goleiro, cara. Faz uma grande diferença, um grande goleiro na equipe. O Gatido fez grandes defesas, o time do Vasco jogou bem, mas não transformou essas jogadas em gol. E o que vale três pontos é o gol. É o que o Botafogo fez. Fez o gol, liquidou a partida, né? E... Infelizmente, para a equipe do Vasco, não conseguiu fazer com que o ataque transformasse a oportunidade em gol. Exatamente. Eu achei até que o Vasco foi mais consistente no jogo, né? Exatamente. Isso aí. Não transformou em gol, então não adianta nada. Fica muito a tudo, né? O Gatido fez uma grande partida, o Diego Souza também aproveitou a chance que teve, então isso fez a diferença. O Botafogo fez um a zero, ganhou os três pontos, o Vasco perdeu mais uma, daqui a pouco eu vou falar do Vasco também. O Botafogo está hoje brigando na parte de cima da tabela, né? Na parte de cima. Limitado, Barroca em sete jogos, ganhou quatro e perdeu três. Eu falei com você, ele fez um limão, fez uma limonada. Vamos então falar do Vasco da Gama, Vasco da Gama, é que a situação está complicadíssima. Semana passada a gente estava falando do Flamengo, né? Situação política do Flamengo, né? Agora nós vamos passar pela situação política do Vasco, onde o Campelo, segundo algumas pessoas ligadas ao Campelo, o Campelo vai entregar o cargo, né? Eu não acredito muito que aconteça. Será que vai acontecer nada, né? Ele estava acumulando também funções do Vasco, né? O presidente, como vice-diretor também, então acumulava funções, mas na verdade não estava fazendo praticamente nada. Acabou que o conselho deliberativo abriu assim de câncer também contra o Campelo no Vasco. Ou seja, está numa turbulência danada, né? O Vasco, apesar de não ter feito partida ruim no Campeonato Brasileiro, mas hoje ocupa a última colocação do Campeonato Brasileiro, isso também, né, Ricardo? É complicado, claro. Gera uma tensão, uma sobrecarga. Anunciaram também o novo diretor de futebol, o André Mazzucco, que em 2018 teve a frente do Paraná Clube também, outro clube que não teve sucesso, né? Não teve sucesso também. Engraçado que o Paraná foi rebaixado ano passado. Aí o Vasco vai lá, contrata o diretor, não conheço o André Mazzucco, né? O trabalho do André, mas se você olhar superficialmente, né, o Vasco está apostando num cara também que não conseguiu fazer um trabalho, não sei se bem feito, né? Não sei se a palavra seja essa. Não teve eficiência no Paraná também, porque o Paraná, ano passado, disputou a primeira divisão, caiu pela segunda, fez uma campanha, vamos dizer assim, muito abaixo do esperado. Acho que foi um dos primeiros times a ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Mas o que você acha dessa mudança? Olha, olha, eu falava um negócio com você, cara. O Vasco continua uma bagunça. O pessoal falava do Eurico Miranda, mas eu não vejo organização nenhuma. Eu estava vendo, inclusive, o Roberto Dinamite, ele dando uma entrevista, falou que tentou entrar dentro do vestiário para dar um abraço, e o Luxemburgo não conseguiu, foi barrado. Foi barrado o Roberto Dinamite, que reclamou, falou que já foi presidente do Vasco, ex-jogador, então deveria ter um pouquinho mais de, vamos dizer, de respeito. Respeito. É um cara que querido ou não é ídolo, né? Exatamente. É ídolo. Então ele falou que não, foi barrado e não conseguiu entrar no vestiário. Então continua uma bagunça imensa no Vasco. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho minha opinião sobre ídolo. Às vezes, interferir em uma política do clube, ou ser treinador do clube. Eu acho que o ídolo é ídolo, ele tem que se colocar no lugar dele. O Zico já tentou isso no Flamengo, o Roberto tentou isso no Vasco. Eu acho que, assim, o cara é ídolo, não deve misturar muitas coisas, porque acaba aquilo ali desgastando uma relação. Você imagina hoje o Flamengo com o Zico treinador. É, imagina só, né? Essa turbulência toda, se não ganhar um título, a culpa é sempre do cara. E o cara tem um cantinho dele, que ele é ídolo. Isso aí ninguém vai apagar, mas acaba tendo um desgaste também, eu acho que desnecessário, né? É, exatamente. Mas, enfim, o Vasco, essa situação complicada é do Vasco aí. Esperamos que o Vasco consiga sair da situação que se encontra agora no Campeonato Brasileiro. O Vasco não é um time ruim, não tem um treinador ruim, então tem tudo para sair da situação. Vamos torcer para que o Vasco saiba. Para que se encontre o caminho da vitória. Com certeza. E agora vamos falar do Flamengo. Flamengo aí. E parece que uma situação estava... Uma situação agora já está outra, né? Como a gente comentou semana passada, né? A gente achou que talvez a saída do Abel não seria a melhor opção, né? Eu, particularmente, se eu fosse dirigente do Flamengo, tentaria manter o Abel. Mas Flamengo também assumiu um treinador lá interinamente, deu um show de bola no jogo de domingo pelo Campeonato Brasileiro. Tem essa missão aí de hoje, né? que é enfrentar o Corinthians. É. O Corinthians, apesar de também não estar vivendo uma fase boa no time de camisa, de tradição. Como é que você vê esse confronto de hoje? Olha só, o Flamengo é franco favorito, né? A gente está jogando no Maracanã. Já fez 1x0 lá dentro do estádio do Corinthians. Então é franco favorito, né? Deu um show no último jogo agora, na última partida agora. Jogou muito bem os jogadores de frente do Flamengo. Até o próprio Arrascaedo que não vinha jogando. Vinha jogando bem, que não vai jogar, né? Ele foi convocado, né? Ele não correjar. Mas tem jogadores que podem suprir essa ausência do Arrascaeda e tanto do Correjar também. Mas eu acho que o Flamengo consegue vencer o Corinthians. Na minha opinião, eu acho que vence o Corinthians. Já tem uma vantagem, né? Tem uma vantagem já. A validade do time que tem, a torcedora do Flamengo hoje vai comparecer em grande massa. A gente não apreve que o Flamengo passe algum susto na primeira partida. Eu acredito que o Flamengo vença e um vence, acho que pelo menos empate. Acho que o Flamengo consegue, consegue passar de fase nessa Copa do Brasil. E os torcedores estão nessa expectativa, né? O Flamengo esse ano ganhar um título de expressão. Até porque ter um elenco qualificado é um dos melhores hoje que o Brasil, né? E pelo investimento também, né? Também esse... Agora com o Jorge Jesus. E o que você acha do Jorge Jesus? Olha só... Acertou, errou... Olha só, a maioria das pessoas que trabalharam com ele dizem que ele é um bom treinador. Inclusive o Diego, ele... O Diego falou que trabalhou também na Europa, diz que ele é um bom treinador. Então, rapaz, o que acontece? Todos os jogadores que jogaram com ele dizem que ele é um cara que preza muito para os jogadores e que tem um bom treinamento. Então, vamos ver que vai dar um treinamento. Vamos torcer para que dê certo, né? Vamos torcer, né? Vamos torcer para os quatro grandes representar o nosso estado bem representado, né? Isso. Acho que quando a gente perde algum time de elite aí, Flamengo, Vasco, Botapô, na segunda divisão a gente fraquece o futebol do nosso estado. Isso é interessante para ninguém. A gente tem que estar sempre, como você falou, torcendo por os times do Rio, né? Para que possa representar bem o nosso estado aí. Nossa, tira, eu estou falando para a gente no intervalo, hein? Vamos para o intervalo, senão nós vamos apanhar aqui. Intervalo, então, já já, estamos de volta com o Radar Esportivo. e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti